Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo conforme o relato de Lucas capítulo 5 Lucas capítulo 5 Faremos a leitura dos versos 12 ou verso 16 A cura de um leproso Aconteceu que estando ele numa das cidades veio a sua presença um homem coberto de lepra ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra suplicou-lhe Senhor, se quiseres, podes purificar-me E ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo Quero, fica limpo E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez se divulgava mais Grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava Eu quero pensar um pouco com vocês hoje, meus irmãos, sobre o tema O Senhor das causas perdidas Esse texto que acabamos de ler Está registrado também por Mateus no capítulo 8 E também por Marcos capítulo 1 É Mateus que nos informa que esse episódio, a cura desse leproso Aconteceu imediatamente depois que Jesus Desce do monte onde ele ensinou, pregou o chamado sermão do monte Ali ele demonstrou autoridade para ensinar E ao descer do monte ele demonstrou autoridade para curar Porque Jesus ensina e faz Ele tem poder para ensinar e ele tem poder para fazer O que eu chamo a sua atenção É que a causa que está diante de Jesus é uma causa perdida E eu gostaria hoje de tratar desta matéria com você Olhando seis aspectos desse texto Seis aspectos O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção É o doente Confira comigo por favor O versículo 12 Você pode ler comigo o verso 12 por favor, toda a igreja Aconteceu Que estando ele Numa das cidades Veio a sua presença Um homem coberto de lepra Ao ver a Jesus Prostrando-se com o rosto em terra Suplicou-lhe Senhor Se quiseres Podes purificar É É muito importante Perceber uma coisa Lucas que era médico Ao descrever Este doente E ao tratar Do diagnóstico da doença É o evangelista mais preciso Porque somente Lucas nos dá essa informação Que está escrito Um homem Coberto De lepra Se ele está coberto de lepra Significa que este homem Tem o seu corpo devastado pela lepra Que este homem está tomado pela lepra Que a doença já está no seu estágio mais avançado Que este homem já é uma carcaça humana Que este homem já é uma chaga aberta Mal cheirosa Portanto este homem está numa situação Como que no corredor da morte Ele está apodrecendo vivo Não tem mais qualquer chance Ou esperança De reverter este diagnóstico Eu não sei se vocês se lembram Acho que todos aqui já devem ter assistido o filme Ben Hur E se lembram daquela cena tão triste Da mãe de Ben Hur A irmã de Ben Hur Sendo jogada numa caverna Onde ficaram leprosas E aquele é um cenário muito triste Porque este era o ponto Uma vez que o indivíduo era diagnosticado com lepra Ele devia vestir-se de trapo Desgrenhar o cabelo Ser jogado numa caverna Ou num leprosário Ninguém mais São podia se aproximar Se alguém tentasse se aproximar Ele tinha que gritar Imundo, imundo Se ele tentasse romper esse cerco Ele podia ser apedrejado Alguns usavam um sininho no pescoço Para que porventura se houvesse Algum movimento fora do arraial da lepra Para todos pudessem ficar atentos e avisados E este homem agora está tomado de lepra A lepra na Bíblia é mais do que uma doença Ela é um sinal Um símbolo da ira de Deus Se não vejamos Miriam ficou leprosa por causa da sua rebelião Giazi ficou leproso por causa da sua mentira O rei Uzias ficou leproso por causa do seu orgulho Deus impunha a lepra Para mostrar o seu juiz àquelas pessoas Mas a lepra mais do que sinal da ira de Deus A lepra representa também A gravidade do pecado Alguns paralelos entre a lepra e o pecado Que vale a pena destacar Eu gostaria de destacar apenas algumas delas Primeiro A lepra é mais profunda que a pele Está lá em Levíticos 13,3 O pecado não é algo superficial Irmãos amados Quanto mais você vive Mais você tem consciência De quão miserável pecador você é O pecado está dentro de nós O nosso pecado O nosso coração É um laboratório que produz em larga escala Aquilo que ofende a santidade de Deus O pecado está dentro de nós Ele não está na estrutura social Ele não está lá na sua casa Na sua família Ele está dentro do seu coração Eu hoje à tarde estava comentando com o pastor Ival Eu escrevi uma pastoral Já quase vindo para cá Baseada em Romanos capítulo 7 Desventurado o homem que sou E o título que eu dei a esse artigo Foi exatamente este Eu sou o meu maior problema Porque o meu maior problema Não está do lado de fora de mim O meu maior problema está dentro de mim Esse é o problema do pecado Ele não é superficial Ele é profundo Mas marca isso A lepra além de não ser superficial Ela separa Essa é a marca da lepra Uma pessoa leprosa Ela não pode conviver com outra pessoa sadia Ela tem que ser separada Ela tem que ser alienada Ela tem que ser jogada Para a lateral da vida E o pecado separa você de Deus O pecado separa você Da sua família O pecado separa você das pessoas O pecado separa você de você mesmo O pecado aliena você Ergue muros na sua vida Constrói grades De reclusão na sua alma Mas em terceiro lugar A lepra Tinha outra característica Como é que uma pessoa Descobria que ela estava leprosa Via de regra Não tinha todos os exames Modernos De sangue Que tem hoje Via de regra Uma pessoa descobria que ela estava leprosa Quando ela lidava com a água quente E caia essa água Ou na mão Ou no pé Ou em um parto do corpo E não sentia dor Significa que a lepra Insensibiliza Não é assim o pecado? Você comete um pecado hoje Seu coração se desespera Se você repeti-lo amanhã Já está um pouco melhor Mais amenizado Se eu repete outra vez Daqui a pouco você não está sofrendo mais nada Não é porque o pecado não é mais grave É porque você está no estágio mais avançado da doença Perdeu a sensibilidade A consciência cauterizou É como aquela rã Que você coloca Num balde de água fria E ela está muito confortável Aí você vai aquecendo o fogo E ela vai se adaptando ao calor Vai se adaptando ao calor E ela não se incomoda Daqui a pouquinho Ela é fritada ali dentro Assim é o pecado Assim é o pecado Quarto lugar A lepra Deixa marcas Meus irmãos Uma pessoa leprosa Dependendo do estado da doença Vai perdendo as cartilagens No nariz Nas orelhas Nos lábios Na ponta dos dedos O corpo vai se deformando Pois assim é o pecado O pecado deforma Deforma o caráter Deforma o nome Deforma a vida Deforma o casamento Deforma a família Deforma os relacionamentos Deforma a alma É assim o pecado É assim o pecado David Wilkinson Numa das suas obras Disse que ele trabalhava com pessoas de alto risco Na área de drogas Na área de drogas em Nova York Algumas pessoas lá na época do LSD Que pessoas tinham Assim coisas meio Meio fantasiosas De pessoas Arrancar as unhas Nas paredes Ou enfiando os dedos Nos olhos Arrancando os olhos No seu desespero Por causa das drogas Pois assim também É o pecado Ele degenera Ele deforma Ele deixa marcas Mas mais Como o pecado A lepra É progressiva E contamina Irmãos amados Pense comigo nisso Alguém já comparou o pecado Como o Rio Amazonas Se você vai Na cabeceira do rio Onde nasce o rio Uma criança pode brincar Mas vem os afluentes Mais outro afluente Mais outro afluente Daqui a pouquinho Vai se avolumando Vira um mar Que nenhum nadador Por mais profissional Consegue sair de um lado E para o outro nadando Assim é o pecado Ele começa pequeno Parece inofensivo Alguém já disse Que parece Um fio de linha Que você arrebenta Com muita facilidade Daqui a pouquinho Vira uma corda grossa Um cabo de aço Você não consegue mais vencer É o vício É a dependência química É a dependência do álcool É a dependência do sexo É a dependência da mentira É a dependência da vaidade É a dependência do pecado Que vai enleando você Como um cipoal É como aquele camarada Que domava jiboias E ele dominava jiboia E brincava com a jiboia E ele enrolava jiboia no corpo A jiboia enrolava no corpo dele E tal e tal Daqui a pouquinho Num espetáculo ao vivo Os ossos começaram a se estalar E a plateia aplaudindo Pensando que aqui Fazia parte do espetáculo Tantas vezes Acostumado com aquilo Não, ela estava destruindo Aquela pessoa Assim é o pecado Um dia você brinca com ele Ele é prazeroso Ele é deleitoso E você se livra da primeira Você se safa da segunda E você vai achando Que não tem mais Nenhum risco Nenhum perigo Para a sua vida Chega um momento Que a destrói Assim é a lepra Mas a lepra Como pecado Deixa a pessoa Impura Impura Você perde A comunhão Com Deus Há um cansaço Há uma coisa Muito importante Irmãos As pessoas Pastor Alival Falou agora há pouco Da questão Da depressão Da angústia Do cansaço Emocional O cansaço Físico Uma boa noite De sono Você resolve Mas esse cansaço Emocional Você pode tirar férias Não resolve Você pode fazer uma viagem Para o lugar mais bonito Do mundo Não resolve Você pode ir para uma festa Não resolve Você pode comprar uma roupa cara E botar E olhar no espírito Bem Está bonito Não resolve Você pode ir para um restaurante Mais caro da cidade Não resolve Você pode escutar Música Mais romântica Ou louvor Mais inspirador Não resolve O pecado cansa O pecado deprime O pecado fustiga O pecado tira sua paz É assim Também com a lepra Mas finalmente irmãos Para a gente perceber A gravidade do problema A lepra Mata Mata Ela vai destruindo Pouco a pouco A pessoa vai apodrecendo Pouco a pouco A pessoa vai sendo destruída Pouco a pouco Mas o final dessa linha É a morte Assim Também É o pecado E esse texto Nos informa Que esse homem Está nessa situação Uma causa perdida Tomado de lepra Mas notem Mas notem comigo O que esse homem faz Diz o texto Que ele veio A sua presença Eu não sei como é que você Hoje está Que tipo de problema Que você lida hoje Que você diz Ou Jesus faz um milagre Ou eu não vejo saída Os recursos humanos Já foram todos esgotados Não tem saída As propostas Que eu já busquei Não encontrei saída Eu quero dizer para você Que há esperança para você Venha Jesus Deixa essa causa Nas mãos de Jesus Traga você E se coloque Na presença de Jesus E o texto Nos informa No versículo 12 Que ao ver Jesus Prostrou-se Com o rosto em terra Diz Marcos Que ele se ajoelhou E diz Mateus Que ele adorou Ele se posiciona Numa postura aqui De humildade De dependência De clamar por socorro De pedir ajuda De reconhecer Que ele não tem nada A exigir Que é precisa De misericórdia E se você perceber Ele não chega exigindo Ele suplicou Suplicou A esperança Começa a brotar Na nossa vida Meus irmãos Quando nós nos prostramos Aos pés de Jesus A esperança Começa a vir Quando você Recorre a Jesus Quando você Deixa a sua Causa impossível Nas mãos de Jesus E notem vocês Que ele Estabelece Algo maravilhoso Primeiro Ele reconhece A soberania de Jesus Se tu quiseres Se tu quiseres Eu não imponho A minha agenda Para Jesus Eu preciso Depender da vontade Dele Ele é quem manda Ele é soberano Ele tem o poder Ele tem a autoridade Ele tem as rédeas Ele tem a solução Ele tem o remédio Ele tem a cura Ele tem o perdão Ele tem a salvação Ele tem a libertação Tudo está na mão dele E você precisa Chegar a ele Nessa dependência Reconhecendo que ele é Deus E ele é o único Que pode trazer Uma saída Para a sua vida Agora notem vocês Que ao reconhecer A soberania de Jesus Ele Pede Algo sublime Senhor Se quiseres Podes Purificar-me Ele sabe que Jesus Não só é soberano Mas que Jesus pode E se Jesus quer Ele pode Hoje eu espero Que você Não tenha A mínima dúvida Disso Qual é a causa Que você Não tem jeito não Tem 30 anos Que eu oro Para conversar Dessa fulana Até hoje Está incrédulo Pois Jesus pode Mas a medicina Já deu o diagnóstico Não tem cura Pois Jesus pode Mas o meu casamento Só sobrou mágoa Mas Jesus pode Mas o meu filho A minha filha Se afastou De tal maneira De Deus Que eu não vejo Mais esperança Pois Jesus pode Mas aquela pessoa É cética demais Ela blasfema Ela zomba Ela escarnece Mas Jesus pode Se tu quiseres Tu podes Purificar-me Esse é o quadro Desse doente Ele tem um problema Insolúvel Mas ele busca A pessoa certa Ele vai com A atitude certa Ele reconhece Que esse aqui Ele busca É soberano E ele sabe Que ele tem poder Todo poder E ele se submete Ao escrutínio E a vontade Daquele a quem Ele recorre Esse é o primeiro ponto O doente Mas vamos ver O segundo ponto Desse texto Que é o médico É o médico Olha comigo aí Por favor O versículo 13 E ele estendendo A mão Tocou-lhe Dizendo Quero Fica limpo E no mesmo instante Lhe desapareceu A lepra Então vamos entender Algumas coisas Porque Marcos Nos ajuda Contribuindo Com essa informação Com um fato Que não tem aqui Nem em Mateus Jesus Profundamente Compadecido Dele Então o paciente O doente Reconhece Que o médico Tem todo o poder Que embora O diagnóstico Não tem cura Para esse médico Tem cura Mas o texto Nos informa De uma maneira Tão linda Que a primeira coisa Que Jesus Cristo fez Foi se compadecer Dele Profundamente Então eu quero dizer Para você Que a sua causa Não é indiferente Aos olhos de Jesus Que o problema Que você enfrenta Jesus sabe qual é Que as lágrimas Que você verte Jesus está vendo Que a dor Que pulse e lateja No seu peito Jesus está vendo Que Ele se importa Com você Que Ele não é indiferente A você Que Ele não está Longe de você Ele se compadece Profundamente Mas está escrito ainda Que Jesus Não só se compadece Porque é possível Me compadecer Irmãos Você passa Pelas ruas de São Paulo De vez em quando Eu estava chegando Há poucos dias E na calçada Vi um cidadão Todo machucado Ferido E ele botou Uma cobertazinha Em cima da cabeça E eu vi o momento Que ele injetou A droga Nas veias Há muitas pessoas Assim Machucadas Quebradas Desesperadas Arruinadas E você sente compaixão Por elas Mas você não tem poder De resolver o problema Delas Mas Jesus não tem Só compaixão Está escrito aqui Que Jesus compadecido Tocou-lhe Tocou-lhe Mas nunca Ninguém Tinha tocado Um leproso Porque quando Alguém Toca um leproso Ele fica contaminado Ele fica impuro Aquela lepra Pode passar Do doente Para o médico Que está tocando No doente Mas a maravilha De Jesus É que ele sendo puro Toca o impuro E não fica impuro Mas passa pureza Para aquele que é impuro Para que o impuro Fique puro Louvado seja Deus Ele é um médico Que hoje Pode tocar a sua vida Hoje pode quebrar Aquelas algemas Invisíveis Que estão oprimindo A sua vida Aquele hábito Que você tem Que tantas vezes Oprime você Ou aquele vício Que você tem Que vai estar Como uma corrente E escravizando você Ou aquela situação Que você vive Lá dentro da sua casa Que você não vê mais saída Pois Jesus Pode tocar você Nessa noite Pode tocar você Nessa noite E Jesus Não só toca este homem Mas Jesus Cristo Disse para ele O seguinte Quero Se tu quiseres Jesus Eu quero Então quer dizer Para você Que Jesus tem Interesse e pressa Sem trazer solução Para as dramas Que afligem a sua vida Nesta noite Quero E aquilo que é impossível Para os homens Ele diz Quero Fica limpo Somente ele pode Dar este diagnóstico Porque hoje Eu não estou tratando Com você Desta lepra Da carne Eu estou tratando Hoje Com você De uma doença Muito mais grave Muito mais profunda De consequências De consequências Muito mais Demoradas Eternas Inclusive Do que a doença Física E só Jesus Pode dizer assim Fica limpo Fica perdoado Fica liberto Fica restaurado Ele tira a mancha Ele tira a mácula Ele tira o pecado Ele limpa com o seu sangue Ele purifica você Tornando você Mais alvo Do que a neve Esse é o nosso Glorioso médico Ele traz cura E a cura dele É imediata A cura dele É pública A cura dele É completa É completa Então vamos ver O terceiro ponto Desse texto aí Que é exatamente Isso que nós estamos mencionando Primeiro nós vimos Sobre O doente Depois nós vimos Sobre o médico Vamos ver agora Em terceiro lugar Sobre a cura Olha o versículo De número 12 Versículo de número 13 aliás Parte B Jesus diz Quero Fica limpo E no mesmo instante Lhe desapareceu A Lepra Se esse homem Estava coberto De lepra Tomado de lepra O que que você Conclui Você conclui Que já era uma pessoa Deformada Fisicamente Que já tinha perdido As cartilagens Não tinha orelha Direito Não tinha nariz Direito Seus lábios Tinham sido tomados Talvez os dentes Tinham caído Seus dedos Estavam todos Rumbudos Não tinha mais Unhas Deformado Os dedos Dos pés Apodrecidos Jesus Não só Cura O que está doente É refaz O que não tem mais Esse homem Não volta A cura Deformado Jesus Restaura Esse homem De forma plena Aliás Essa é a marca Das curas De Jesus Eu acho Isso maravilhoso Ele chega No tanque De Betesda Tem um cara Dá 38 anos Numa maca Se você curar Um cidadão 38 anos Numa cama Mesmo que ele Esteja curado Ele vai ter que fazer Seis meses De fisioterapia Para começar a andar Mas o cara Que Jesus cura Ele já sai saltando Ele já sai pulando Já sai carregando A cama Ele vai para casa A cura Que Jesus faz Não é Acrediário Não são Em doses Homeopáticas É completa É cabal É permanente É pública Tem muita gente Hoje vendendo cura Irmãos Que você fica Com dúvida O cara sai todo Troncho assim Você sabe que está curado Parece que é um negócio Assim Imitado É um negócio Que não demonstra O poder Porque há muita Propaganda Jesus não faz Propaganda de milagres Ele faz milagres Ele opera Maravilhas Ele realiza Prodígios E hoje O prodígio Que você veio E precisa Ele é poderoso Para fazer Na sua vida A cura é completa Eu não sei Como é que está A sua vida Com Deus Mas Não é o fato De você Pertencer a uma igreja Ou vir de uma família Cristã Ou vir aqui No Conexão Às segundas-feiras Que você Que você Possa dizer Bom Eu estou salvo E a pergunta Que eu vou lhe fazer Hoje é essa Você está salvo? Seus pecados Já foram perdoados? Você tem plena convicção De que o seu nome Está escrito no livro Da vida? Você tem a garantia Que o Espírito Santo Habita em você? Você tem a segurança De que você tem O selo do Espírito Santo No seu coração? Você tem a certeza Que o seu nome Está na mão Daquele que Morreu por você E verteu O seu sangue Por você? Você tem Esta convicção De que Ele é O Senhor Da sua vida? Porque hoje Jesus está aqui Para fazer Esta obra Maior Na sua história Não basta Ser um religioso Não basta Ser evangélico Não basta Ser protestante Não basta Ser um arminiano Ou um calvinista Não basta Ser seguidor Desta ou daquela Ala teológica A grande pergunta É Seus pecados Já foram cancelados? Hoje Jesus está aqui Para limpar você Para perdoar você Para transformar você Para fazer Esse milagre Da conversão Na sua vida E na sua história Ele é o médico O grande médico Mas vamos ver Em quarto lugar O testemunho Olha comigo Por gentileza O versículo 14 Você pode ler Comigo 14? Ordenou-lhe Jesus Que a ninguém O dissesse Mas vai Disse Mostra-te ao sacerdote E oferece Pela tua purificação O sacrifício Que Moisés Determinou Para servir De testemunho Ao povo Então preste bem atenção Em duas coisas aqui Primeiro Primeiro Jesus dá uma ordem Para esse indivíduo E Marcos É mais Enfático ainda Se você Observar Marcos Capítulo 1 A fala De Jesus Lá com ele Foi uma fala Muito forte Nesse sentido Porque está escrito Assim No versículo De número 43 Fazendo-lhe Então Veemente A divertência Não foi um pedido É uma veemente A divertência E qual a divertência? Ordenou-lhe Jesus Que a ninguém O dissesse Aí você pode Perguntar assim Bom, não estou entendendo Jesus Como é que ele faz Um milagre desse E pede Para não contar Pede não Manda para não contar Para ninguém Quando você recebe Uma benção Você quer fazer o que? Contar Mas por que Que Jesus está dizendo Para não contar? Por duas razões Por duas razões Se você É Está Entendendo As pressões Sobre o ministério De Jesus Estão crescendo As oposições Ao ministério De Jesus Estão crescendo E Jesus Não estava querendo Antecipar Uma agenda De confronto E de tensão Seja com os fariseus Com os escribas Com os herodianos Com as forças políticas De Israel Porque ele sabia Exatamente o tempo Onde esse confronto Averia de acontecer Antecipá-lo Não era a sua agenda Segundo motivo Jesus não queria Que as multidões Olhassem para ele Apenas como Operador de milagres Ele chegou a dizer isso Lá em João 6 Que a multidão O seguia Porque havia provado Do pão E ainda hoje Meus irmãos Há muitas pessoas Que recorrem a Jesus Correm para Jesus Mas não é que Elas estão interessadas Em perdão Não é que elas estão Interessadas em salvação Não é que elas estão Interessadas em uma vida E um relacionamento Com Deus Elas estão interessadas Em uma panaceia Elas estão interessadas Apenas no alívio Imediato De alguns problemas Terrenos e temporais Elas não querem Deus Elas querem alívio Para as suas dores Do aqui e do agora E Jesus nunca favoreceu Esse tipo de agenda De ajuntar ao redor de si Os curiosos Que queriam ver Sinais e maravilhas Ele veio para salvar Ele veio para salvar Então ele diz Não conte nada Para ninguém Mas Depois dessa ordem Tinha uma outra ordem Quase a segunda ordem Que Jesus disse Vai Mostra-te ao sacerdote E oferece Pela tua purificação O sacrifício Que o Moisés Determinou Para servir De testemunho ao povo O que Jesus quis dizer aqui? O que Jesus está dizendo aqui Amados irmãos É que O milagre Já estava Pleno Mas somente A autoridade sanitária Que era o sacerdote Que dava o diagnóstico De lepra Poderia Reconhecer Esse indivíduo Como de fato Curado Liberando-o Para retornar Ao convívio Da sua família Retornar A sua sinagoga E retornar Ao convívio social Quando Jesus Dessa ordem Para esse homem Jesus está Protegendo esse homem Porque imagine você Esse cidadão Que estava lá No leprosário Todo mundo conhecia Vamos imaginar Que era o senhor José O senhor José Está lá no leprosário Todo mundo sabe Que ele está Em um estado pior Ele está Em um estado Mais avançado Da doença Ele está Para morrer hoje Morre amanhã E de repente O senhor José Aparece Andando no meio da rua Todo bonitinho Com a roupa bonita E todo mundo Correria dele Nem a família dele O receberia Ah mas eu fui curado Não Cadê o atestado de cura Quando Jesus Manda esse indivíduo Para o sacerdote É que Jesus Está dizendo Algumas coisas Primeiro As curas Que ele opera São verificáveis Há uma experiência Subjetiva Há Há uma experiência Que só você sabe Há Mas há uma transformação Que todo mundo Enxerga e vê O que Jesus faz Na sua vida A sua família Precisa ver Seus vizinhos Precisam ver Seus colegas De trabalho Precisam enxergar Seus amigos De faculdade Precisam enxergar Todo mundo Que está ao seu redor Precisa anotar Esse cidadão Era uma coisa ontem Agora é outra coisa Hoje Ele estava perdido Foi achado Ele estava morto E reviveu Ele estava doente Está curado Ele vivia no pecado Agora quer viver Em santidade Há uma mudança Há uma transformação Então O que Jesus está dizendo Para esse moço É o seguinte Eu me importo com você Não só em curar Sua doença Eu me importo Em que você Seja reintroduzido Ao convívio social Eu quero que você Possa viver uma vida Plena Agora como um homem Curado E transformado Esse é o ponto Que nós estamos chamando Aqui De testemunho Mas vamos ver O penúltimo aspecto Desse texto Que é o impacto Olha comigo Versículo 15 Vamos ler juntos O 15 Porém Se dizia Seu respeito Cada vez mais Se divulgava E grandes multidões Afluiam Para o ouvirem E serem curadas De suas Enfermidades Mas vamos dar uma olhadinha Por gentileza Vamos dar uma olhadinha Por gentileza Nos textos paralelos É Para que você Possa Nos textos paralelos Não Porque nesse quesito Mateus não entra nele Mas Marcos É mais claro Do que Lucas Vá lá para Marcos Capítulo 1 Por favor Só um pouquinho Depois você volta para Lucas Vamos lá Marcos capítulo 1 Olha por gentileza O que está escrito No verso 45 Porque no texto De Lucas Não fica claro Quem é que espalhou a notícia No texto de Lucas 5 15 está escrito Porém o que se dizia A seu respeito A partir de quem Que se dizia A seu respeito Quem é que divulgou isso Lucas não trabalha bem isso Mas Marcos sim Olha o texto de Marcos Então vamos lá Marcos 1 Não mais poder Jesus Entrar publicamente Em qualquer cidade Mas permanecia fora Em lugares ermos De toda parte Viam ter Com ele O que é que você está notando aqui O texto de Marcos Diz que Jesus Deu para ele Uma veemente Advertência O que é veemente Advertência Hein gente Conta não Isso é veemente Advertência Não Isso não é veemente Advertência Você não vai contar Para ninguém Está entendido Presta atenção Não é para falar Isso é veemente Advertência Mas o cara Sai dali Ele não se contém Ele sai É boca só Só tem boca É uma boca ambulante É um megafone E ele fala Com tanta Veemência Ele fala Com tanto Entusiasmo Que todo mundo Começa a saber É por isso Que agora Lucas nos informa No versículo 15 Porém O que se dizia A seu respeito Porque note você O testemunho dele Alcança mais gente Que alcança mais gente Que alcança mais gente E está virando aqui Um rio Caudaloso De informações A ponto de A ponto de Grandes Multidões Afluírem Esse homem Ele desobedece A Jesus E sabe Qual o problema? Jesus Precisou Se afastar Ele não podia Entrar mais Na cidade Publicamente Toda vez Que eu desobedeço A Jesus Eu mantenho Jesus longe Até Jesus longe Mas por outro lado Este homem Nos dá uma lição De vida Porque Aquele A quem Jesus Advertiu Veementemente Por favor Não fale Ele sai e fala E aí Jesus nos dá Uma ordem Veemente Ide Portanto Fazer discípulos De todas As nações De todas as nações Aí nós nos calamos Não é uma contradição Jesus Jesus manda o cara Ficar calado E ele fala Jesus manda o cara Ficar calado E ele se cala A desobediência A desobediência A desmascara A nossa Desobediência Porque a nossa Pior que a dele Ele fala Porque ele recebeu Algo tão grande Que ele não pode Ficar calado E nós A despeito Temos recebido Algo tão grande Calamos Nos covardemente Mas Eu quero Deixar O último ponto Eu disse Para vocês Que nós Trabalhamos Nesta noite Seis pontos Nesse texto Primeiro O doente Segundo O médico Terceiro A cura Quarto Testemunho Quinto O impacto Último lugar Sexto lugar O retiro Versículo De número 16 Olha comigo Pode ler comigo 16 Ele Porém Se retirava Para lugares Solitários E orava Amados irmãos O ministério de Jesus A agenda de Jesus Nos choca demais Porque Jesus Era um pregador E quando um pregador Vê que multidões Estão vindo Via de regra Não foge Não é verdade? O pregador Gosta de falar Para muita gente É óbvio Né? Se tivesse o dobro De gente Que seria melhor Se tivesse o triplo Melhor ainda E é por isso Que o pastor Oivaldo Está falando Todo dia Vamos ampliar o espaço Vamos arrumar Um lugar maior Para ter mais gente Agora O grande aspecto É que Jesus Tem o poder Que você e eu Não temos De sondar os corações E ele sabia De uma coisa Que muitas Dessas multidões Que vinham Para ele Vinham Apenas Para buscarem Uma benção Material Jesus pode dar uma benção Material Irmãos É para curar o doente É para dar um emprego Para quem está desempregado Isso é uma benção Só que isso não Isso não resolve A sua vida De forma plena É por isso Que nós Discordamos Frontalmente Daqueles que hoje Ensinam a palavra de Deus Como se a palavra de Deus Só ensinasse isso Conta a benção Eu tinha uma casa pequena Comprei uma casa grande Eu morava de aluguel Agora eu tenho uma casa Assim Cinco estrelas Eu andava de a pé Agora tenho uma bicicleta Não, agora bicicleta não Eu tenho agora um carro Eu vivia com um Fusquinha Agora eu tenho um Mercedes Benz Não, mas eu Eu vivia de Mercedes Agora tenho um jatinho Agora eu Eu só viajava aqui no Brasil Agora eu viajo Nas minhas mais importantes Viagens internacionais É como se isso aí Fosse tudo do Evangelho Isso aí é a perfumaria do Evangelho Mas não é um Evangelho O Evangelho é a graça O Evangelho é o seu pecado perdoado O Evangelho é você ser transformado O Evangelho é você se dar Ser cidadão do céu O Evangelho é você ser nova criatura O Evangelho é você ser o homem e a mulher Que vai morar com Jesus por toda a eternidade Isso é Evangelho É a graça salvadora de Deus Então o que Jesus quis fazer Quando percebia que as multidões queriam só isso Ele se retirava Se retirava Mas o que significa ele se retirava? Significa o seguinte Que comunhão com Deus É mais importante do que sucesso No ministério Nós gostamos de holofotes E Jesus não se impressiona com holofotes Nós gostamos de glamour Jesus não se impressiona com glamour Nós avaliamos as coisas De outro jeito Se tiver uma multidão grande Aí sim Aí a bênção está aí Pode ser que não esteja Pode ser que não esteja Ele se retirou Mas ele não se retirou Para fazer qualquer outra coisa não Ele não se retirou Para tirar uma soneca O que está escrito no seu texto aí? Se retirava para lugares solitários Fazia o que? E orava Ele não se retirou pontualmente Factualmente só que não Ele se retirava Num sentido de que isso era uma constante na vida dele Isso era uma dinâmica no ministério dele Isso era uma agenda permanente na vida ministerial dele Ele se retirava 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 Retirava para lugares solitários Para lugares solitários Para um propósito Para buscar a Deus em oração Que lição preciosa irmãos Porque você e eu não temos condições de atender as demandas Tão grandes também das multidões Se nós não formos revestidos de poder por meio da oração O que Jesus está nos ensinando aqui também é um princípio De que o ativismo precisa ser revisto na nossa agenda Se nós não estamos tendo tempo para estar com Deus Nós estamos ocupados demais Tempo com Deus E eu gostaria de fazer uma sugestão para você hoje aqui Eu não sei se você tem tempo com Deus de vida devocional Quando eu falo tempo de vida devocional Eu vou fazer uma análise aqui Às vezes a sua vida é muito complicada Porque ela não é regular O que eu chamo de regular? Regular é aquele cidadão que tem o horário certinho Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano Ele tem o horário para levantar Todo dia, meu horário levantado é seis horas Seis horas, pronto, acabou Toma banho, toma café Sai de casa sete horas Isso é regular Sol, chuva, noite Não importa Todo dia é a mesma coisa Se você tem uma vida regular assim Você deveria ter um tempo específico Regular de vida devocional Seu tempo devocional É quinze minutos? É meia hora? É uma hora? Você vai perguntar para Deus O que vai funcionar Agora imagine que você não tem uma vida regular assim Um dia você levanta às quatro da manhã Outro dia você levanta às três Outro dia você levanta às sete Outro dia você não levanta Outro dia você está aqui Outro dia você está lá Outro dia você não está nem lá nem cá Você está em outro lugar Diferente Tem dia que você almoça Tem dia que você não almoça Tem dia que você toma café Tem dia que você faz jejum o dia inteiro Então você não consegue ter um horário específico Num lugar específico para orar Aí eu aprendi isso Para de ficar com neura E com culpa Tenha vida devocional Sabe o que é vida devocional? Não importa se você está no táxi Se você está no ônibus Se você está dirigindo seu carro Se você está no metrô Se você está no avião Se você está no aeroporto Se você está no hotel Se você está no seu trabalho Se você está em casa Você está antenado com Deus Em vida com Deus Vida devocional Mas você não pode abrir mão De uma coisa Orar a Deus Buscar a Deus Sabe qual o resultado? E eu termino aqui Confira comigo o versículo seguinte Versículo 17 Já não está mais no nosso texto Mas tem uma informação preciosa aí Quem pode ler comigo Todo o versículo 17 Vamos lá? Ora Aconteceu que Num daqueles dias Estava ele ensinando E achavam-se ali assentados Fariseus e mestres da lei Vindo de todas as aldeias da Galileia Da Judéia E de Jerusalém E o poder do Senhor Estava com ele Para quê? Para curar Jesus era o Filho de Deus Mas ele era verdadeiramente Homem E ele precisava Como homem de Poder E onde ele alcançou esse poder? Onde ele recebeu esse poder? Nos seus retiros Constantes de Oração Tem hora que o nosso tanque Está vazio Está não? Tem hora que a gente Está andando na reserva Está não? Ou só comigo Que acontece isso? Quem de nós Pode dizer Eu já estou com o tanque Cheio para o resto Da minha vida Não preciso nem orar mais Que agora eu estou cheio Até Jesus voltar É assim que acontece? É assim que a Bíblia ensina? Não é A plenitude de ontem Não serve para hoje mais Hoje é dia de encher De novo o tanque Hoje é dia de andar Com Deus outra vez Hoje é dia de você Buscar a Deus de novo Em oração Sabe por quê irmãos? Porque a demanda De hoje Foi para hoje Amanhã é outra demanda Amanhã é outra multidão Amanhã é outra gente doente Amanhã é outra necessidade E amanhã é outra necessidade De revestimento de poder Para atender aquela demanda Da manhã Então nós vamos buscar Deus em oração Porque o Senhor Que resolve aquilo Que não é possível O homem resolver Está aqui E como Nós não somos O que sentimos Como nós não somos O que falamos Mas nós somos O que fazemos Quem sabe Hoje você possa tomar Uma decisão E eu vou propor duas Pelo menos Primeiro O que é que hoje Você tem na sua vida Ou na sua família Que você tem que dizer assim Ou Jesus faz um milagre Ou não tem saída Você quer deixar esse problema Aos pés do Senhor hoje Seja uma cura Seja conversão De um parente Seja um problema Lá dentro da sua casa Que você sabe Que precisa ser tratado E resolvido Quer colocar esse assunto Quer colocar esse assunto hoje Segunda coisa Prática Que eu quero colocar Para você Defina Ou Um tempo Devocional Ou uma vida Devocional Mas não abra mão Disso Não deixe que o corre-corre Da vida Te sugue A ponto de você Não ter tempo Para Deus Se você está Ocupado demais A ponto de não ter tempo Para orar Você de fato Está muito ocupado Ativismo Não vai resolver Sua vida Você precisa De poder Então vamos ficar em pé E vamos orar Senhor Deus Nós estamos Na tua presença Com as nossas carências Com as nossas necessidades Com as nossas lutas Com os nossos dramas Com as nossas chagas Expostas Com as nossas doenças Do corpo e da alma E nós não temos forças Oh Deus Nós não temos poder Nós não temos a solução Nós só temos uma coisa É prostrar-nos aos teus pés E clamar por tua misericórdia E aqui estamos nós Necessitados e carentes Aos pés do teu filho Jesus Dizendo Senhor Se tu quiseres Tu podes purificar-me Se tu quiseres Tu podes curar Se tu quiseres Tu podes agora mesmo Romper o poder do vício O poder do pecado Aquelas mazelas Aquelas mazelas Que nos afligem Aqueles verdugos Da consciência Que atormentam Em nome de Jesus Deus Traz Resposta Pro coração Aflito E necessitado Nesta noite Manifesta o teu poder Solta as ligaduras Quebra as algemas Manifesta o teu poder Salvador Libertador Restaurador Nesta noite Em nome de Jesus Ensina-nos a orar Não permita que sejamos iludidos Com o glamour das multidões Meu Deus Dá-nos a benção De conhecermos a tua intimidade De nos deleitarmos em ti Mais do que no sucesso da obra Queremos que tu sejas o primeiro Porque se tu não fores o primeiro Outro lugar Tu não desejas na nossa vida Ah meu Deus Ajuda-nos a andar na tua presença Porque o mundo está tão necessitado As demandas são tão grandes E nós não temos poder Senhor As vezes somos como aqueles discípulos Ao sopé do moto A transfiguração Os oprimidos estão aí E nós não estamos revestidos de poder Para socorrê-los Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós E reveste-nos com o poder do Espírito Santo Abençoa o teu povo Que ao voltar para casa O teu povo volte Na plenitude da tua graça Revestido com o poder Do teu Espírito Que nós tenhamos a plena certeza Nesta noite De que tu és o Senhor Das causas perdidas O Senhor da nossa vida E da nossa história Louvado seja o teu nome Em nome de Jesus Aleluia Amém 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 Legenda Adriana Zanotto